Malta, o último vídeo que saiu no canal deu muito trabalho a gravar e a editar E eu não sei porquê, mas teve muitas poucas visualizações e também teve poucos likes Portanto, neste vídeo, vamos ter que compensar isso e vamos tentar bater o recorde de likes Exatamente, vamos tentar bater o recorde de likes Portanto, siga malta a reventar nesse like, bora lá Como é que é? Pip, sejam bem-vindos ao canal de forma que eu se uso mais um vídeo Basicamente, vamos reagir a um vídeo sobre a casa dos melhores jogadores do mundo Por exemplo, o Ronaldo, o Messi, o Neymar, o Salah Antes e depois da fama Ou seja, quando eles eram miúdos, a casa que eles tinham E agora, que já estão ricos, já estão famosos Como é que serão a nova casa deles? Certeza que vai ser uma diferença muito grande Mas, se calhar, vai aparecer outros jogadores que a diferença não é assim tão grande, não é? Alguns jogadores já nasceram com algum dinheiro Mas outros nasceram muito pobres E graças ao futebol ficaram ricos Portanto, certeza que a diferença é muito grande Mas, já, antes de tudo, já sabem Deixem o vosso like, ok? Arrebentem esse like com muita força Subscrevam o canal também se não são inscritos Portanto, também compartilhem com todos os vossos amigos Que é para sermos cada vez mais pessoal aqui a ver os vídeos E aqueles amigos vossos que curdem de futebol Vão curtir também que mostrem eles este vídeo Porque este vídeo é bastante fixe para vocês verem E também dizem a eles para subscreverem Ah, e outra cena Comentem também, é importante vocês comentarem Para vocês, qual é aquela que vocês acharam A melhor casa, o jogador que tem a melhor casa E também comentem outros vídeos que podemos aí trazer Podemos falar sobre os carros, os jogadores antes e depois E essas cenas todas Portanto, temos aí muita coisa que podemos falar Cometem tudo Que eu vou estar a responder E vou estar a dar uma olhada, ok? Mas, já, vamos deixar desta lenga lenga E já sabem como é que é Let's motherfucking go! Vamos então começar as 10 melhores casas antes e depois Ronald, Neymar, Messi, essas cenas todas O vídeo original vai estar na descrição Não se esqueçam de passar por lá Vamos começar aqui com o Sterling Antes e depois Vamos ver a casa dele antes Ok? Até é uma casa fixe Parece, sei lá, aqueles cafés que há no Algarve Mas está gira a casa até E esta é a casa de agora Está uma casa bastante top Mas ele, por acaso, antes não vivia mal Mas a casa agora está muito melhor, sem dúvida É muito maior Tem um espaço muito grande E agora vamos ver o interior da casa Tem uma sala bastante fixa, ok? Uma televisão grande Sofá top A sala é também quase a minha casa Mas está-se bem Olha para o tamanho da cozinha Que incrível, malta Que incrível Esquece, está muito bom A casa do Sterling está muito top Aqueles bancos vermelhos É que... Mas está-se bem Depois tem ginásio, caralho É importante ter ginásio em casa, não é? Quando ainda por cima Que és futebolista Que és dar ali uma trabalhada Pox, 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 pox Mais ao ginásio Tipo, só tens, sei lá Descer as escadas ou assim Este é o quarto Também bastante fixe Agora vamos para o One Rooney Antes e depois Bora lá Eu já estou a ver ali A casa de antes Não me parece ser muito mal Parecia ser uma casa normal E aí está a casa Parece ser uma casa bastante normal Ok, malta? Tem ali, se repararem Os tijolos São os diferentes dos outros Mas está-se bem Esta é a casa de agora Que casarão Tem ali o sopapó estacionado Mas é, vamos ver A grande da casa Temos aqui o quarto Com uma vista do Caraças Ali para o lago Acho que é um lago aquilo Esta é Suponho que seja a sala Também tem uma vista muito fixe Sofás ali Sofás bastante grandes E pá Tinha ali até aquelas cenas Para o ventilador Muito top Depois temos aqui o quê? Suponho que seja a casa de banho Porque aquilo é uma banheira Suponho que seja uma casa de banho I don't know Agora Karim Benzema Bora ver, bora ver Esta era a casa do Benzema Antes então De ser jogador de futebol Antes de tornar-se rico E bem Casa normal Parece que é lá no meio do bairro Isso Mas é uma casa normal E agora Esta é a nova casa Dio Que é isto malta? Que casarão é este? Uma piscina gigante Este é o quarto Ok, o quarto Por acaso não tem assim Uma televisão muito grande Mas é um quarto top Como vocês podem ver Até tem umas plantas Ali de lado Ao lado da cama Este é o quê? Suponho que seja o quarto de banho E agora vamos ver A sala A sala é grande Por acaso o Benzema Já reparei que ele gosta de plantas Tinha plantas no quarto Agora tem ali uns vasos de plantas Alexis Sanches Antes e depois Vamos ver Vamos ver Esta era a casa do Alexis Sanches Antes de ser famoso Antes de tornar-se rico E bem Vamos ser assim honestos Ok? A casa dele Não era assim uma grande coisa Não era assim uma grande coisa Já ouvi notícias a dizer Que o Alexis Sanches Era muito pobre Quando era mais novo E isso E está aqui comprovado A casa não parece assim A melhor coisa do mundo Não é? Parece uma casa bastante humilde Bastante pequena Mas bem Ele trabalhou imenso Para chegar onde está hoje E foi aqui que ele começou Não é? Foi nesta casinha Agora tinha uma grande casa Como é óbvio Mas foi aqui que começou Lá no Chile E vamos então ver agora A casa Depois da fama, não é? Esta É a nova casa Do Alexis Sanches E sim Mais um caseirão Exatamente Que grande casa Malta Até parece ser lá Um pequeno castelo Sei lá O quarto dele é este O quarto dele Oh Está fixe a parede Parece ser tipo Almofadas Não sei Este é o quarto de banho Preto e branco Pelo visto Curto de preto e branco Cheap Meu puta Alexis Tem ali um quarto Só para sapatos E casacos E sendo-se assim Bastante fixe Esta é a sala do Alexis Tinha ali uma lareira E pá A televisão esqueceu-se de comprar Pelos vistos Garrett Bale Casa antes e depois Já estamos aqui no quinto lugar Esta era a casa do Garrett Bale Antes de se tornar rico E parece ser uma casa fixe Até Parece ser uma casa fixe Eu curti Viver uma casa assim Uma casa normal E bem Esta é a casa de agora Esta é a casa de agora O que é que ia dizer sobre isto? Money Muito money Muito money Bem Este é o quarto dele E que caras Pai 500 almofadas Ali na cama Este deve ser Deve ser aqui A sala de estar Deve ser a sala de estar Tem ali uma televisão Duas fases E pá Deve ser para estar a conversar Ver assim os shotsinhos E pá Antes que o outro Esta É a cozinha Barra Sala Sei lá Tem ali umas mesmas Não Deve ser cozinha É a cozinha Barra sala Prontos Este aqui é a entrada Querem entrar em minha casa? Entrem aí Um gajo fica Que é isto Ainda por cima Esta escadaria do Caraças Neymar 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 Eu sei que ele era pobre Portanto já estou aqui a prevenir O que é que podemos falar disto malta? Era uma casa muito humilde Vocês sabem que prontos Há ruas no Brasil Que não são tão ricas Não é? Que não têm assim Dinheiro Que não são ricas São pobres mesmo Eu nasci no Brasil Também nasci no Rio Nasci numa casa normal Mas é O Neymar Prontos Passou de dificuldades Na infância Como vocês podem ver E de certeza que agora As cenas estão diferentes Vamos ver Esta é a casa nova Do Neymar Que é que é na casa? Mas vamos ser sinceros também É a casa não É uma das casas Que ele deve ter mais casas Com certeza Este é o quartinho dele Está ali a camisa do Santos A camisa once Também está fixe Este deve ser a casa Que ele tem no Brasil Ele também deve ter ali Uma casa em Espanha Uma casa em Paris Uma casa ali na China Não sei o nome daquilo Piscina em casa Também Piscina é importante Queres relaxar E pá Pouco Estão ali uma nada dela Na piscina Correiro Este é o quarto de banho Quarto de banho Tem ali um quadro Uma vó de futebol Bastante fixe Bastante fixe O menino gris É a vez dele Antes e depois Ele que viveu nos Açores Quando era chaval Não devia ter assim Uma grande casa E depois Como eu estava a dizer Não teve uma grande casa Até agora Os jogadores que tiveram Uma pior casa Foi o Neymar O Alexis E o Ronaldo E na minha opinião Foram os melhores jogadores Que apareciam até agora Mas era uma casa humilde E agora O menino gris Não facilita Já sabemos Deve ter umas 355 casas E esta é uma das casas Do menino gris Do Ronaldo E que é grande A piscina E que é grande A casa Isto deve ser O quarto dele Que cama Cama diferente Oh Tem ali uns livros Ronaldo está a ler Este é o quarto Deve ser o quarto Do Cristianinho Esta é a sala E que sala Está ali a aparecer Na televisão O Ronaldo Ok Este é mais um dos quartos dele Bastante fixe Ali uns quadros E pá Uma arquitetura Bastante bonita No quarto Cozinha também É fixe Ai pá E vocês devem estar aí a dizer Ah mas esta não é a casa dele Ele tem outra casa Pois tem Ele tem várias casas Ok Está aqui a mostrar Uma delas Esta é a piscina interior Bastante fixe Também a piscina interior Ele tem uma exterior E uma interior E agora É a vez Do Linial Messi Estou ansioso Ok Estou ansioso Esta é a casa dele Antes de ficar rico E que casa Humilde Malta Que casa humilde Que é isto Como assim Olhem umas janelas De madeira Uma baranda Toda podre Tipo Após te metes ali em pé A baranda cai Como está se bem Pois pronto Há uma casa humilde Vamos ver então Agora a casa dele A nova casa do Messi E esta casa Que casa bros Que casa é esta Meus putos Ai Dá-me uma casa dessas Oh Messi Esta é a sala Man Que sala Incrível Este é o quarto Branquinho Oh Messi Branco quarto Esta é a piscina interior Que é grande a piscina Malta Piscina gigante Meu amor Boa ideia grande Agora David Beckham Nome lugar Vamos embora Esta era a casa Oh Beckham Esta era a tua casa Não queres dar uma casa igual Para agora Eu agradecia Se tivesse uma casa assim Pelo visto O Beckham já já tinha Um dinheiro fixe Quando era chaval Mas agora Agora nem se compara Não é Agora ele Prontos Tem um palácio Dizendo assim Tinha uma casa Tem uma casa gigante mesmo É um palácio Considera-se um palácio Ele também recebe dinheiro Como modelo Recebe dinheiro Como sei lá o que Com muita coisa Que ele recebe dinheiro Não é só com o futebol Ele também já deixou o futebol Não é Mas pronto Ele tem uma mesa de bilhar Bastante fixe Eu curto jogar bilhar Apesar de não saber jogar Quarto Isto deve ser o quarto O quartavo dele Prontos Está giro Está giro Aqui As escadas Isto é um dos quartos Ele deve ter uns 20 quartos Naquele palácio Mas está-se bem Vamos mostrar Estamos aqui só a mostrar 3 ou 4 dos quartos E bem Foram estes Falta agora mostrar o do Salah Vou-vos mostrar agora Esta era a casa Do Salah Aquela casa Aquele prédio ali E teve que trabalhar também imenso Para chegar onde está hoje Para ter a fama Para ter o dinheiro Que tem hoje Que ele começou aqui E esta é a nova casa Do Mohamed Salah Exatamente E vamos ser sinceros Não é um palácio Não é nada dessas coisas Mas é uma casa muito boa Melhorou imenso Sem dúvida Não há comparações Sinceramente Na minha opinião Eu acho que ele vai se tornar Um dos melhores jogadores do mundo E imagina-se Se assinar pelo Real Assim de certeza Que vai querer comprar Uma casa ainda maior E vai andar aí Como o Messi Como o Ronaldo Com piscinas interiores Piscinas exteriores E o cara Aces mais velho Mas não assim Malta Já tem uma casa top Já tem uma casa Bastante fixe Mas é isso Eu espero que vocês Têm curtido o vídeo Já sabem Deixem o vosso Like É muito importante Vocês arrebentarem Nesse like Compartirem também Com todos os vossos amigos Curtem futebol E curtem vídeos Assim Subscrevam o canal Se não são inscritos Para ajudar na caminhada Aos 43 mil inscritos E também Para não perderem mais Nenhum vídeo no canal E comentem aquilo Que eu vos pedi Qual destas casas Que eu vos mostrei agora Qual foi a maior Transformação De casas mais Mais humildes Até as casas Mais tops Qual é que vocês mais Curtiram Mas é isso Até à próxima E fui Tchau 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 Tchau